Boa noite. Audiência Pública discute lei orçamentária 2023. Assim, eles trazem as demandas diretamente, não através apenas do vereador, como é feito, e sim trazem diretamente ao Poder Legislativo, onde é colocado no papel e levado ao Poder Executivo. E se as análises técnicas são positivas, sem sombra e dúvidas elas são atendidas. Então é um momento muito importante, pois se vê as políticas públicas saindo do papel e mostrando resultado para a população. E em outra audiência pública foram debatidos dois textos do Poder Executivo. O primeiro deles é um projeto de lei complementar, número 10, sobre a criação de uma zona de uso especial para ampliação e implementação de uma nova unidade de saúde no bairro Petrópolis. A expectativa é que os projetos sejam votados em poucos dias. Vão ser nomeados os relatores e eles emitirão o seu relatório e o seu parecer, serão votados os pareceres e vêm para a votação em plenário. E é bastante ágil isso, porque os prazos são curtos, porque os dois estão em regime de urgência. Nesta semana, a Câmara de Vereadores realizou duas audiências públicas. A primeira delas foi proposta pela Comissão de Finanças, Planejamento e Controle e debateu a lei orçamentária do próximo ano. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente do grupo, o vereador Gil Krug. Como todos sabem, todo ano nós temos as emendas impositivas, que entram dentro da LOA, da lei orçamentária anual. E é o momento onde os vereadores destinam parte dos seus recursos e onde a comunidade participa diretamente no investimento dos recursos oriundos do Poder Executivo. É algo que os vereadores devem estar muito atentos, pois devem estar dentro do cronograma e planejamento já do Poder Executivo, senão muitas vezes essas emendas, por questões técnicas, elas são vetadas. Não é, sem sombra de dúvida, a intenção do Poder Executivo fazer isso, mas é por questões realmente técnicas, que o vereador às vezes deixa de fazer, em tese devido à análise, pois não analisa o programa de governança da Prefeitura. E muitas vezes as demandas da comunidade não podem ser colocadas dentro daquele ano, pois elas têm que entrar dentro do PPA e até mesmo, quem sabe, pode se prorrogar por mais um ou dois anos. A audiência foi muito boa, muito importante, onde pudemos escutar representantes da comunidade. Tivemos agora aqui o William, tivemos aqui também o senhor Nilson. E assim eles trazem as demandas diretamente, não através apenas do vereador, como é feito, e sim trazem diretamente ao Poder Legislativo, onde é colocado no papel e levado ao Poder Executivo. E se as análises técnicas são positivas, sem sombra de dúvidas elas são atendidas. Então é um momento muito importante, pois se vê as políticas públicas saindo do papel e mostrando resultado para a população. Representando as pessoas com deficiência, o coordenador da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, William Flores, enfatizou a necessidade de políticas públicas. Reforçou ainda a criação da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, da Central de Intérprete de Libras e a promoção de esportes para pessoas com necessidades. especiais. A gente apresentou hoje algumas demandas dentro da área da pessoa com deficiência. A primeira demanda que a gente apresentou foi a criação da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência em Passo Fundo. Passo Fundo é uma cidade grande, de porte médio grande, e é uma das poucas cidades do Rio Grande do Sul, desse mesmo porte, que não tem Coordenadoria da Pessoa com Deficiência. Também a gente trouxe a questão da criação da Central de Intérprete de Libras, para que as pessoas da comunidade surda possam ter acesso ao serviço público com acessibilidade, porque, infelizmente, a pessoa surda em um posto de saúde, por exemplo, não tem profissional preparado que saiba Libras, por exemplo. Então, é necessário a criação da Central de Intérprete de Libras. Também, eu trouxe a questão do parada de esporto, que é a questão de ter mais recursos voltados ao parada de esporto, para que a pessoa com deficiência em Passo Fundo possa ter acesso ao esporte. O esporte, hoje, é uma das principais ferramentas de inclusão da pessoa com deficiência. Infelizmente, nessa questão, em Passo Fundo é muito ruim, muito fraco. Então, por isso que a gente traz essa questão de ter mais recursos para criar eventos esportivos do parada de esporto. Newton Gomes esteve representando o bairro Menino Deus. Na ocasião, ele solicitou aos vereadores a destinação de valores das emendas impositivas para a construção de uma nova unidade de saúde. O investimento substituiria o precário ambulatório que hoje atende, segundo ele, cerca de 8 mil pessoas. Esse todo tem um montante de 7.500 a 8 mil pessoas que nós atendemos, com uma casa, com uma sala de enfermeira, uma recepção que é uma garagem, uma sala para médica. Tivemos que fechar o odontológico, porque chove dentro, a casa é precária. E, devido a toda essa necessidade, o bairro se uniu e passou um baixo assinado, no qual arrecadamos mais de 700 assinaturas em uma semana, porque teria que ser de toque de caixa, conforme nos pediram. Isso foi para o Conselho de Saúde, foi para a plenária do Conselho, a plenária aprovou por unanimidade, a secretária Cristina aceitou, trouxe para dentro, junto com o Luiz, para dentro da secretaria, aprovou, veio para a CEPLAN, mas o prefeito não contemplou agora, nas quatro unidades, o bairro não sabe porquê, nós não sabemos porquê, e as pessoas, essas 8 mil pessoas, elas estão a CEPLAN, porque você não consegue dar um atendimento a todas essas pessoas. Nós precisávamos de uma UBS, e ela é uma UBS, e ela está com uma UBS, mas não tem o certidão com uma UBS. Se for olhar a área física, não é uma UBS, ela é um ambulatóriozinho. Eu estou dizendo como conselheiro de saúde. Então, essa é a nossa necessidade no bairro. Nós não temos condições hoje, a equipe trabalha muito bem, nós temos uma médica excelente, temos uma enfermeira excelente, temos uma técnica de enfermagem excelente, mas elas não têm como dar suporte. Nós não temos agentes de saúde, por exemplo, aquele trabalho que tem que ir de casa em casa da agente de saúde, quem está fazendo é a enfermeira e a técnica, porque não tem, não comporta. E o bairro não está entendendo o porquê que o prefeito não nos deu a unidade de saúde. Nós temos área física, nós temos tudo, desde a área física para construir. E após o intervalo, você vai ver como foi a outra audiência pública realizada ontem. Nós já voltamos. Você sabe o que são as comissões externas? As comissões externas destinam-se à representação do poder legislativo em atos e solenidades, às quais deva comparecer. Elas são instituídas pelo presidente da Câmara ou através de requerimento de vereador, aprovado em plenário. A designação dos membros da comissão externa compete ao presidente da Câmara, ouvido o Colégio de Líderes. A comissão deverá apresentar relatório das suas atividades em até 10 dias úteis, contados da conclusão do assunto ou do cumprimento do prazo. Ela será extinta pela conclusão do assunto que a originou, pelo cumprimento do prazo constante do ato de criação ou pelo término da sessão legislativa ordinária. Quem recebe até dois salários mínimos por mês sabe que precisa se planejar, pensar nos gastos, fazer tudo certinho pra não chegar ao fim do mês gritando por... E agora, rainha de todas as respostas, como eu tiro aquela crâninha extra? Não precisa se desesperar, minha amada! Todo trabalhador contratado que recebe até dois salários mínimos tá cadastrado no PIS-FASEP. Se trabalhou durante 30 dias no ano e tá com os dados em dia, pode pedir seu abono salarial. O abono é aquele dinheiro extra que o governo tem obrigação de pagar pra quem se encaixa nessas condições aí. Pra retirar, acontece uma pequena divisão. O PIS, que é pra quem trabalha de carteira assinada, pode ser retirado na caixa. Já o PASEP, pra quem é servidor público, tem de ser retirado no Banco do Brasil. É só você ir à agência com algum documento de identificação e o número do seu PIS ou do PASEP, procurar o atendimento e... Tcharam! A magia tá feita! Mas não é a qualquer hora também não, hein? O abono salarial segue um calendário que todo ano é atualizado. Esse calendário define a data que você pode retirar o dinheiro de acordo com o mês em que você nasceu. Quer presente de aniversário melhor que esse? Moral da história! Quem recebe até dois salários mínimos por mês tem direito a receber abono salarial. Pra conseguir retirar o benefício, tem que ficar de olho no calendário, ter o número do PIS PASEP em mãos e ir a uma agência da Caixa ou do Banco do Brasil na data determinada pelo calendário. E novamente, a Super Socorro Salva o Dia, ajudando você a ir atrás dos seus direitos. E quando a próxima dúvida aparecer, você já sabe quem chamar! Na tarde de ontem, a Câmara de Vereadores promoveu uma audiência pública para debater dois textos do Poder Executivo. Confira! O primeiro deles é um projeto de lei complementar número 10 sobre a criação de uma zona de uso especial para ampliação e implementação de uma nova unidade de saúde no bairro Petrópolis. Quem falou sobre este texto foi a arquiteta da Secretaria de Planejamento do município. É o terreno localizado na Avenida Brasil onde a gente tem o cais da Petrópolis. E nós temos também o corpo de bombeiros ali que está sendo feita uma modificação de projeto, uma ampliação. No terreno, aquele que é entre o cais Petrópolis e os bombeiros que ficam na esquina, nós temos também um outro terreno que voltou a ser do município. E ele tem limitações de dimensão. Todo aquele quarteirão, ele é um quarteirão de 100, de frente, a gente tem uma metragem de quarteirão normal de frente para a avenida, mas ele é muito estreito, a profundidade dele é muito estreita. Então, o que acontece? Equipamento público, equipamento de saúde, a gente tem, os bombeiros também, limitação de espaço físico para implantar as obras em si, as edificações que requerem especificações técnicas próprias. E entre o cais que vai ser ampliado e reformado, temos esse terreno vago que vai ser implantado uma unidade de saúde. Então, em virtude disso, da limitação física, a gente está propondo uma criação de zona de uso especial para todo esse quarteirão, englobando os três terrenos em que a gente tem equipamento público e comunitário. Uma reformulação completa daquele posto da Petrópolis, que ele demandou de um projeto. Esse projeto, ele teve que ser lá no ano de 2019. Nós estamos fazendo uma nova construção em toda a sua complexidade, onde nós faremos uma divisão do atendimento do Corpo de Bombeiros no município de Passo Fundo. Como todos sabem, o nosso atual local, ali localizado na Rua Independência, aos fundos do Ginásio Colégio Notre Dame, ele é um quartel que foi construído no ano de 1957. Ele foi ampliado por, digamos assim, conforme o município foi crescendo, as salas foram ali aumentando, até que chegou no seu limite. O fato é que hoje o município de Passo Fundo está com mais de 200 mil habitantes e a estrutura física do Corpo de Bombeiros é praticamente a mesma da década de 70. Então, com a nova construção e como bem prestado pela arquiteta, a dificuldade que nós temos lá é que o prédio, esse novo prédio vai tomar praticamente toda a área que foi cedida. Ela já foi passada para o estado do Rio Grande do Sul, ou seja, aquela parte do terreno, se não me engano, é 21 por 40 que pega aquela parte ali da esquina que faz a divisa com o prédio do doutor Dallagnol. É um prédio de três pavimentos, onde a gente vai alocar a estrutura da central de prevenção que hoje é feita no atendimento ao público ali na Independência, que existe muita dificuldade de estacionamento, locomoção e assim por diante. E também vai colocar uma estrutura de atendimento emergencial no socorro completo, tanto o combate a incêndio quanto também a unidade de resgate, separando o atendimento e o tempo de resposta no município. Já o procurador do município explicou o projeto de lei número 98. O texto mencionado cria o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, alterando uma lei da década de 70. É uma alteração que decorre do novo conceito de mobilidade urbana. O Conselho Municipal de Transportes era de 1973, a lei. Quando se tratava a mobilidade urbana, praticamente só como transporte coletivo. Bom, com a lei federal e com o nosso marco regulatório da mobilidade urbana, que é de 2017, depois com uma alteração em 2018, e também com o preceito constitucional de que a mobilidade urbana é uma nova concepção, ou seja, ela não trata só de transporte, ela trata de meio ambiente, ela trata de zoneamento, ela trata de modicidade tarifária, ela trata do uso de transportes sustentáveis, então nós procuramos modernizar o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e também fazendo uma alteração a pedido dessa casa que tinha entre os seus membros no Conselho Municipal, então Conselho Municipal de Transportes, um membro da Câmara. Então houve um pedido dessa casa já há algum tempo para que a Câmara não ficasse representada nesse Conselho porque era um órgão fiscalizador. Então, para não haver qualquer tipo de constrangimento ao representante e à própria instituição, nós fizemos essa alteração, colocamos um representante do IPASO, que é um instituto que representa a Previdência do município, então fizemos essa alteração. Sobre o fundo especificamente, bom, dentro de tudo aquilo que eu falei, dessa interpretação sistemática da mobilidade urbana, também na linha da própria Lei Federal de Mobilidade Urbana e também, principalmente, para que possa haver uma participação institucional e popular maior, nós entendemos por bem criar o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, onde todas as atribuições estão ali e que permite à sociedade, às instituições, participarem ativamente daquilo que eu falei antes, que é os projetos, as definições, o que o município quer para a mobilidade urbana e, para isso, nós precisamos ter recursos, então, nós queremos ali, se vocês puderem, observando o projeto de lei, a possibilidade de, neste fundo, nós termos verbas orçamentárias próprias, subsídios, aliás, agora nós estamos num momento em que o governo federal alcança um subsídio para os municípios, esse dinheiro poderia já ir para o fundo e nós pretendemos, voltando lá atrás, com a participação popular, permitir que esse fundo faça aplicações financeiras conforme o que decidir o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. E ao final da audiência, nós conversamos com o vereador Wilson Liu, responsável por coordenar os trabalhos. precisamos mudar o zoneamento para que a totalidade de um terreno que está ao lado possa ser usado para construção, para ampliação e, assim, o Corpo de Bombeiros possa oferecer um serviço completo de prevenção ao incêndio e também socorros básicos para a população de Passafundo. Então, foi pela unanimidade dos presentes, também dos vereadores, foi considerado importante que se faça essa alteração, então é bem tranquilo. quanto ao PL 98, ele é um pouquinho mais complexo, mas ele é absolutamente necessário para modernizar a política pública da mobilidade urbana, que não é só de transporte, envolve todo o processo de ciclovia e todos os outros processos de mobilidade e os novos modais que vão entrando e o Conselho vai discutindo e vai fazendo a política pública. Vereador, então esses dois projetos passaram pela discussão aqui na audiência pública, mas antes da votação em plenário, qual é o trâmite? Agora eles passam nas comissões, vão ser nomeados os relatores e eles emitirão o seu relatório e o seu parecer, serão votados os pareceres e vêm para a votação em plenário e é bastante ágil isso porque os prazos são curtos, porque os dois estão em regime de urgência. Os vereadores e a população também puderam se manifestar, mas isso você acompanha na íntegra durante a nossa programação. uma ótima noite e até amanhã. e até amanhã. e até amanhã. e até amanhã. Obrigado.